É assim, porra, é o piquei novo Hoje eu quero putaria com um pouquinho de sucessagem Eu quero fuder mais tarde se você mamou na van Desculpa, eu tô pro crime Eu vou mamar na limousine Foi no baile funk que tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Levei ela pro beck e o bagulho endoidou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Ela me mamou Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama É assim, porra, é o piquei novo Hoje eu quero putaria com um pouquinho de sucessagem Eu quero fuder mais tarde se você mamou na van Desculpa, eu tô pro crime Eu vou mamar na limousine Foi no baile funk que tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Levei ela pro beck e o bagulho endoidou Ela me mamou 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 Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama Mama, chama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama